A CIDADE NO BRASIL Eu sou a Carolina Rebe Costa, sou a assessora jurídica da Agência Espacial Portuguesa e tenho muito gosto de estar convosco esta tarde nesta sessão presencial e virtual. Vou apresentar-vos os nossos convidados esta tarde e, começando pelas senhoras, e esta é uma senhora muito especial, faço-a apresentar a Magda Coco, que é sócia da Vieira de Almeida e Associados, e é responsável pela área de comunicações, proteção de dados e tecnologia e pelo setor aeroespacial. A Magda tem uma grande experiência no setor das telecomunicações e das comunicações eletrónicas em várias jurisdições, especialmente em Portugal e países de língua oficial portuguesa, e liderou várias equipas multidisciplinares em diversos projetos, assessorando tanto governos como reguladores na definição de políticas regulatórias e na liberação de legislação. Na área de proteção de dados e cibersegurança, tem prestado aconselhamento a entidades públicas e privadas em matéria de governance, estratégias relacionadas com dados, tem coordenado programas de compliance e tem assessorado entidades em situações de ciberambiaça ou cibersegurança. Tem também estado envolvida em projetos tecnológicos inovadores com implicações nestes domínios e na definição de políticas e diplomas legais em diversos países. É representante do seu escritório na International Astronautic Federation e é responsável pela ligação à Alliance for the Affordable Internet. Participa em diversos fóruns ligados ao espaço, designadamente no UNOSA, no United Nations Office for Outer Space. Ela não diz, mas nós sabemos, que foi distinguida este ano no Top 50 Lawyers de Business Law, publicado por Iberian Lawyer, um ranking que distingue os melhores advogados nas áreas mais relevantes de Business Law na Península Ibérica. Bem-vinda, Magda. Obrigada, Carolina. E depois das senhoras, os senhores. Passo a apresentar-vos o Pedro Ferreira, que está aqui ao meu lado presencialmente em Ponto Sur e que dirige desde 2004 a área de assuntos europeus na ANACOM, a entidade que é também a Autoridade Espacial Portuguesa. Coordenou o Grupo de Trabalho do Espaço na ANACOM, que preparou o Regulamento das Atividades Espaciais em 2019. O Pedro é mestre em Ciências Jurídicas e Políticas e está a concluir o doutoramento na Escola de Direito da Universidade do Minho. Elecionou cursos de Direito Administrativo, Telecomunicações e Direito Espacial na Universidade de Macau, no Instituto de Teletransportes, na Universidade Nova, no European Center for Space Law e na Escola de Direito da Universidade do Minho. Foi investigador convidado no Air and Space Law Center da Universidade de Leiden, na Holanda, e publicou monografias e diversos artigos de Direito de Telecomunicações e Direito Espacial. É vice-presidente da Associação Portuguesa de Direito Aéreo e Espacial. Olá Pedro, bem-vindo. Obrigado. O Centro de Investigação de Direito Espacial da Universidade Nova, infelizmente, não vai poder estar representado. Tem a imensa pena que assim seja. Nós também temos e temos a certeza que para o ano vamos estar todos juntos fisicamente de outra vez. E para fecharmos as apresentações com chave de ouro, apresenta-se o professor Jorge Bacelar Gouveia, que é doutor em Direito, na Universidade de Direito Pública, pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. É professor catrático da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade Autónoma de Lisboa. Entre inúmeras posições e atividades, foi presidente do Conselho Científico da Nova Direito, professor visitante do Instituto Militar Militar, da Universidade Católica de Moçambique e da Universidade de Acostinho Neto. Foi também diretor da Faculdade de Direito da Universidade da Cidade de Macau. Membro do Centro de Investigação e Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade, diretor da Revista do Direito da Língua Portuguesa e diretor da Revista de Direito e Segurança. É também o presidente do Instituto Direito e Segurança, uma associação científica de especialistas interessados no ensino e na investigação nos domínios de Direito e Segurança. É advogado, jurista de consulta e árbitro. É autor de mais de 150 títulos, com manuais, monografias e artigos científicos em diversos domínios, de onde se destaca o Direito Constitucional, o Direito Internacional Público, incluindo aqui o Direito do Espaço, o Direito Fiscal, Direito da Segurança e Direito Comparado. O professor Bacilar Gouveia já me confessou que tem uma predileção especial pelo Direito do Espaço e foi delegado nacional do Subcomitê Jurídico da COPCUS, o único subcomitê da Assembleia das Nações Unidas que lida exclusivamente com as questões do uso pacífico do espaço. Sr. Professor, muito obrigada, bem-vindo. E, se não se importa, começo por fim. Quais são hoje aquelas que acham que são as grandes questões que se colocam ao nível do Direito Espacial Internacional? Com a exploração mineral dos cospes celestes, como partem do Luxemburgo, com a criação da Space Force, como foi feita nos Estados Unidos, e com a exploração da Lua, os tratados internacionais continuam a ser adequados? Estas posições nacionais continuam a ser enquadráveis na Direito Internacional tal qual o conhecemos hoje? Ou é preciso, de facto, proceder a que é uma atualização e a uma revisão dos tratados? É preciso, pelo menos, atualizar a sua linguagem, porque estes são tratados datados, datam do século passado e numa altura em que era uma corrida dos Estados ao espaço. E hoje, o que se verifica, é muito um assalto comercial ao espaço. O que é que acha sobre este tema? Muito obrigado, doutora Carolina Rego da Costa. Pergunto se estou a ser bem visto e ouvido. Ouço um pouco um som fundo, eco, mas vou que estou a ser bem visto e bem ouvido, certo? Nós estamos a ouvi-lo perfeitamente. Mas é com muito gosto que eu participo neste pequeno coloco e, portanto, agradeço desde já o amável convite, que seria irrecusável, pela razão até que disse, por outras razões, mas por essa, por gostar realmente muito desta matéria. Também cumprimento os colegas do painel, que eu conheço bem. A doutora Magda Coco, minha antiga aluna, na clássica, o tempo não passa por ela, mas por mim realmente vai passando. E também o doutor Pedro Ferreira, que também conheço muito bem, que também fez uma excelente tese de mestrado e agora nunca mais conclui a sua tese do outro momento, espero que isso esteja para breve. Também, portanto, as sucessões, quer à doutora Magda, quer ao doutor Pedro Ferreira. E estamos aqui os três irmanados, realmente, de uma grande paixão, além dos aspectos de empresa jurídica, que são estas coisas, realmente, ligadas ao espaço, na nossa horta, como juristas, portanto, do direito espacial. Uma vez que não está alguém do CEDIS, ou faz parte do CEDIS, portanto, no certo sentido, posso também aqui substituir um pouco essa carência. Muito obrigada. Mas, enfim, para uma razão não pode estar, mas também posso, no certo sentido, também estar em nome da Faculdade de Direito da Universidade Nova, por esse efeito. Enfim, embora este seja uma conversa aqui informal. Mas, como disse, eu fui representante do COPUS, aliás, também juntamente com a professora Maria Eduarda Gonçalves, e, na verdade, têm sido as questões que têm se discutido nas Nações Unidas, no tal escritório para o uso passivo do espaço exterior em Viena, têm sido questões realmente novas, diferentes daquelas que refere, e muito bem, os tratados que são tratados que estão datados. E, já agora, aproveito aqui esta parte para agradecer ao Estado português, na pessoa da doutora Carolina Rodrigo da Costa e também ao Governo da Assembleia da República, o facto que é feito o esforço, nos últimos dois anos, de completar, realmente, a vinculação de Portugal aos grandes tratados do espaço, aos cinco, porque, realmente, fez-se um esforço no sentido de se completar os dois últimos, o terceiro e o quarto que faltavam, sobre, enfim, a responsabilidade e o salvemento, porque o primeiro e o segundo foram feitos logo nos anos 70, inclusive nos anos 70, embora ainda falte, eu estive aqui a fazer aqui um tendo registro, ainda falta o Acordo de 1979, que é, no fundo, um acordo que concretiza o Tratado Geral de 1967, esse ainda não foi, ainda não foi, em relação ao qual Portugal ainda não manifestou-se o consentimento. Portanto, mas fica aqui, isto não é uma crítica, é realmente uma congratulação pelo facto de energia, também, que sai da doutora Carolina Rodrigo da Costa, no sentido de colocar Portugal, de ver, vinculado a estes, aos cinco grandes tratados, falta um, portanto, estou a falar aqui numa mão de cinco, falta um dedo, aos cinco tratados do direito espacial, do direito internacional espacial. E eu digo isto por uma simples razão, porque uma das, logo uma das primeiras perguntas destas reuniões anuais de Viena, eram precisamente saber o ponto de situação dos países em relação aos termos em que as ordens jurídicas nacionais se vinculavam a esses tratados, porque a primeira coisa que se fazia todos os anos era precisamente saber qual era a novidade daquele ano em relação ao ano anterior, de qual, quais eram os novos estados que, afinal, já tinham, já se tinham vinculado a esses cinco grandes tratados do direito espacial, portanto, feitos no fim dos anos 60 e até ao fim dos anos 70. E, portanto, neste ponto de vista, Portugal fez aqui um importante progresso, que eu acho que deve ser, neste momento, salientado. Portanto, esta é a minha primeira mensagem, também que eu queria aqui deixar, e penso que isso é importante, e congratular-me com esse facto. Até porque, assim, da próxima vez que for lá o nosso representante, não sei se traiu ou outra pessoa qualquer que seja designada, já não tenho que responder negativamente ao facto que se já ratificaram todos, todos os cinco tratados do espaço. Agora falta só um, portanto, mas já está quase, já está quase tudo. Agora, em relação às questões de aspecto, em relação às questões que coloca o que é que tem ocupado um pouco, digamos, qual é o ponto deste, digamos, qual é o contexto neste momento da exploração espacial? Aliás, a doutora Carolina já indiciou isso. O contexto, neste momento, é um contexto de privatização da utilização do espaço por empresas, portanto, já não são agências empresariais públicas que fazem a exploração do espaço. E, por outro lado, a outra tendência é uma tendência para uma multiplicação das utilizações do espaço com maquinaria, com equipamentos que têm até uma menor dimensão. Não estou agora a referir-me às grandes explorações científicas e às sondas que vão pelo espaço, pelo sistema solar fora e pelo espaço sideral dentro, não estou a referir-me a esse aspecto, mas, portanto, há uma crescente utilização económica do espaço por aparelhos cada vez mais fáceis de manusear e de menor dimensão que chegam até ao espaço, os chamados pequenos satélites. E, portanto, este é o enquadramento geral desta atividade. Então, quais são? Eu talvez definisse aqui quatro temas que têm ocupado a agência do COPUS e deste escritório da utilização do espaço para fins pacíficos. E talvez definisse aqui quatro temas para não estar aqui também a tirar o tema e o tempo aos colegas. Há um assunto geral básico que tem sido muito discutido e que nunca mais se resolve, que é a definição jurídica do início, do limite inferior do espaço exterior. Portanto, como sabemos, não há uma convenção internacional que defina onde acaba o espaço aéreo, seja ele nacional ou internacional, neste efeito tanto faz, e começa o espaço exterior, portanto, projetando acima da superfície terrestre ou marítima do globo. Tem-se entendido que essa linha é a linha dos 100 quilómetros, a chamada linha Karma, mas esse assunto, por incrível que pareça, nunca mais se resolve porque não há nenhuma convenção que os países queiram acertar nesses termos. É verdade que, num certo sentido, o problema está resolvido porque não levanta questões de ordem prática, porque, na verdade, a colocação da chatele só faz sentido a partir de certa altitude, mas, de toda maneira, para evitar indifinições jurídicas, penso que esse seria um assunto que devia ter sido referido, mas não é e está, embora seja referido, está fora da agenda. Esse é o primeiro aspecto. Depois, há um outro tema que agora recentemente tem sido muito debatido, pelo menos na reunião em que eu estive há dois anos, é o assunto da moda, que é a necessidade de se fazer uma convenção para encarar o problema dos detritos espaciais. É um problema hoje sério. Há muitos detritos que circulam à volta da Terra, que estão em órbita. Aliás, perigosos, porque sabemos que pode haver um pequeno, basta um pequeno parafuso, porque eles normalmente estão em velocidade, basta um pequeno parafuso para matar, por exemplo, um astronauta. E, portanto, ainda há poucos dias tivemos a notícia de que a Estação Espacial Internacional teve que se deslocar porque estava em risco de ser atingida por um detrito espacial. Mas há milhares de detritos espaciais que estão à volta da Terra, a circular, e que, muitas vezes, e que, digamos, tornam insegura a navegação e tornam insegura a exploração comercial do espaço, do ponto de vista de manter a integridade dos artefatos, e dos satélites que sejam colocados em órbita. Portanto, esse é outro aspecto que se está a discutir bastante, mas ainda estamos longe de chegar a um resultado, a meu ver, que seja um resultado bom. Depois, o outro aspecto que eu queria aqui referir tem a ver também com a necessidade dos pequenos satélites também se submeterem às regras do direito internacional espacial. Porque, muitas vezes, esses pequenos satélites são satélites colocados por empresas privadas, que tendem, muitas vezes, a submeter-se a regras de direito comercial e direito privado dos países de onde esses satélites são lançados. Mas a preocupação das Nações Unidas é, no sentido, desses pequenos satélites também se submeterem às regras do direito internacional espacial. Portanto, não constituírem desse ponto de vista, digamos, um nicho ou um reduto que seja exclusivo de um direito nacional espacial e que possa fugir dos princípios gerais de aplicação do direito internacional espacial. Por fim, este é um tema antigo e clássico, mas que se mantém importante, é a gestão equitativa da órbita geoestacionária, porque sabemos que, numa certa posição, os satélites ficam geoestacionários, portanto, sem necessidade de nenhuma correção. É onde, realmente, se prefere colocar todo o tipo de satélites, sejam eles de comunicações ou sejam eles meteorológicos ou para qualquer outro fim. E, de facto, os países mais pobres, ou, de outra forma, os países em via de desenvolvimento, têm sempre a preocupação de obter o máximo rendimento possível do segmento que lhe corresponde na órbita geoestacionária. Enfim, houve, em tempos, a selva declaração de Bogotá, enfim, que era uma declaração curiosa porque pretendia os Estados do Equador reivindicar a soberania, imagina-se, sobre apenas o segmento da ordem geoestacionária. Portanto, mas até lá seria, evidentemente, espaço internacional, o que é uma coisa do ponto de vista conceptual absurda e contraditória. Mas essa declaração não teve seguidores, de facto não teve, mas é um assunto que está outra vez na agenda, porque depois há um problema de uma defesa prática, porque a ordem geoestacionária vai-se acumulando de satélites. Enfim, ainda estamos longe disso acontecer, certamente, mas há aqui um problema também de discutir o regime da utilização da ordem geoestacionária do ponto de vista de uma utilização equitativa, agora do ponto de vista da distribuição deste recurso, que no fundo é um recurso económico muito importante, que só é possível concebermos sobre o Equador e, portanto, que neste caso é em benefício dos países que são percorridos na superfície da terra pela linha do Equador. Portanto, era um pouco isto que eu queria dizer em relação às preocupações com o COPUS. Houve uma importante resolução de 26 de outubro de 2018, às vezes este ano o COPUS não funcionou na reunião habitual de abril em Viena. Portanto, houve uma importante resolução, enfim, criando a Unispace e projetando todo um, digamos, o espaço 20-30 e relançando um conjunto de questões. É a resolução da Ação Regional das Nações Unidas 73-6, que é uma importante resolução que no fundo foi feita no 50º aniversário da criação da UNOSA, precisamente, e tem aqui um conjunto de orientações para relançar a discussão dos assuntos sobre o direto espacial. E claro que o grande problema do EnxBlock é um problema também de recursos e de convidar os países também a poderem investir e a cooperarem melhor entre si. E aqui termino. Evidentemente que essa cooperação hoje passa pela cooperação entre o público e o privado, evidentemente, mas também passa pela cooperação entre as instituições internacionais e as instituições nacionais e até regionais. E, portanto, desse ponto de vista também só posso saudar o facto de a República Portuguesa, neste caso, também poder estabelecer relações de cooperação com a região autónoma dos Açores, que é uma entidade política autónoma, como o próprio nome indica, que agora recentemente, aliás, emitiu um decreto legislativo regional para a emissão dos satélites na sequência do decreto de lei que foi aprovado. Não vou agora pronunciar-me sobre algumas características desse decreto legislativo regional, aliás, que não o conheço em pormenor, estive eu, mas não quero agora ter nenhuma intervenção sobre isso. Mas, portanto, deixar aqui esta palavra também de apreço e de congratulação por toda a atividade que o Ministério da Ciência tem tido nesta matéria. Porque, realmente, houve aqui um impulso, há uma diferença entre o antes e o depois, não só pelo decreto lei que foi emitido, pelo dinamismo que este setor está a utilizar e que corresponde, aliás, a um recurso que Portugal não pode deixar de utilizar. E também já sei que a ANACOM também fez agora um regulamento, certamente o que o professor Pedro Freire deve ter tido do seu dedo nesse regulamento, também não o conheço em pormenor, não vou agora aqui fazer um comentário, mas, portanto, as coisas estão a caminhar bem, a meu ver, no sentido de se densificar aqui também um direito nacional do espaço, que seja um complemento importante e útil a uma atividade empresarial que é necessária do ponto de vista da exploração espacial. Portanto, doutora Carolina, queria apenas dizer isto e agradecer muito a intervenção. Posso escalar aqui um pouco mais uns minutos e muito obrigado pela oportunidade também. Muito obrigada por ter aceitado o convite e muito obrigada pelas suas amáveis, palavras em relação ao impulso que o governo, particularmente o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com várias ajudas, tem procurado dar ao setor nacional do espaço. Magda, eu aproveito aqui a oportunidade para pegar nestas grandes questões que o professor Bacelar Gouveia deixou aqui em aberto e sinalizou e gostava de lhe perguntar como é que a Magda vê, como é que a Magda perspectiva, os grandes desafios que se colocam agora no setor espacial e como é que nós, no nosso ordenamento jurídico, os conseguimos enfrentar e como é que os vamos enfrentar. Quais é que são as novas tendências? Carolina, obrigada. Antes de mais, eu queria também felicitar e agradecer o convite e felicitar a organização da Air Summit. Eu sou oradora na Air Summit desde que ela, enfim, teve início e queria facilitar a organização da Air Summit pelo empenho, indicação e alta qualidade. Este ano, pela primeira vez digital, tem sido sempre a felicidade de ir a Ponto de Sor. Este ano, enfim, com esta possibilidade de fazer digital, acabei por optar e queria cumprimentar também o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponto de Sor, que é naturalmente um dos grandes impulsionadores desta conferência. Também cumprimentar os meus colegas, de quem eu tenho muito apreço, o Dr. Jorge Bacelar já te fez aqui toda, enfim, já nos conhecemos há muitos anos, eu ainda era uma jovem aluna e o Pedro também, enfim, trabalho com ele também há muitos anos no setor das telecomunicações, portanto, estamos em dos amigos e a Carolina é uma amiga do espaço, enfim, com o que eu tenho tido o privilégio de partilhar esta, enfim, esta iniciativa que Portugal tem tido e, de facto, que é o de louvar, o Ministério da Ciência e Tecnologia, de facto, tem feito um trabalho e a PT Space, neste momento, como já uma criação desse esforço, tem feito um trabalho absolutamente extraordinário. Eu, normalmente, eu fui a todas as Unispace falar, eu já não me lembro em que ano é que foi a primeira Unispace, portanto, houve três reuniões no Dubai preparatórias da Unispace e eu lembro quando subi ao palco para falar e disseram que era de Portugal, Portugal não tinha precisamente nada, não havia nada em Portugal e toda a gente ficou a olhar para mim e tipo, o que é que vem esta senhora aqui falar sobre o Portugal no espaço? E nos anos seguintes foi completamente diferente. Portugal, de facto, está no marco internacional na área espacial e isso é inquestionável e, portanto, isso deve-se muito ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior e ao trabalho que tem sido feito e a Carolina tem sido, obviamente, uma peça fundamental nesse domínio. Eu vou pedir autorização para partilhar aqui uma brevíssima apresentação que eu preparei. São só quatro slides, eu não sei se já estão a ver. Está a ser partilhado, sim. Então, eu começando por falar das tendências, eu se calhar começava por, e sei que temos a assistir a esta conferência, muitas pessoas que não têm uma ligação muito direta também ao espaço, porque isto é, no fundo, uma conferência que promove o setor da aviação e também o setor do espaço. Portanto, eu gostava, antes de mais, de salientar que o espaço tem um papel absolutamente crítico. Portanto, vendo agora de fora para dentro, tem uma posição absolutamente crítica num conjunto de desafios que nós temos pela frente enquanto sociedade. Obviamente, e que o Covid, em alguns casos, acelerou este maldito vírus que nos faz ter esta sessão digital com a questão das sociedades contactless, para a qual é fundamental tudo o que tem a ver com os satélites de comunicações, e agora, em particular, com a 5G, os satélites, no fundo, são, de facto, de uma importância enorme. Tudo o que tem a ver com a e-health e education vai ser essencial o papel dos satélites neste domínio. Os satélites de navegação para o que aí vem, em termos de automação e, designadamente, nos veículos autónomos e para a operação das infraestruturas críticas. Nós vamos ter, cada vez mais, e com a tendência de ciberataques, ter infraestruturas também redundantes e etc. Os satélites de observação da terra, não só para a observação das alterações climáticas, mas também para prever as pandemias, para ver os movimentos migratórios. Ao nível da demografia, também é extremamente importante, e ao nível da globalização e da interdependência, para a reestabilidade das redes de fornecimento e análises de surtos, também, precisamente, fundamental. Portanto, visto fora, para uma série de desafios e grandes tendências de futuro, o setor do espaço está no core daquilo que são as tendências de futuro. Há algumas tendências no setor espacial. A Carolina já referiu uma delas, que é logo a que está aqui à direita, portanto, a privatização e a comercialização do espaço. Na altura em que os tratados foram negociados, estava numa altura em que havia fundamentalmente dois blocos geopolíticos e, portanto, foi possível chegar a acordo e definir um conjunto de matérias para regular o espaço, hoje em dia isso é cada vez maior, mais difícil, porque os players multiplicaram-se e porque, obviamente, há cada vez mais players ativos na área do espaço. E para as pessoas que não têm um conhecimento tão profundo, os tratados vinculam os Estados e, portanto, é fundamental que essa vinculação dos Estados seja depois traduzida para leis nacionais, que foi o que Portugal fez, aprovou uma lei que regula os acessos a atividades espaciais porque os tratados, de facto, estão destinados aos Estados e vinculam os Estados e uma das obrigações que postam dos tratados é justamente que cada Estado subscritor do tratado tem que aprovar a legislação que, no fundo, de alguma forma, regula as atividades espaciais. Isto porque, no limite, se acontecer alguma desgraça, é o Estado em causa, enfim, que responde perante isso. E com as tendências de privatização da atividade espacial, seja ao nível de construção de satélites, seja ao nível de lançadores, seja ao nível da ligação das tecnologias ao espaço e tudo o que o New Space, enfim, acarreta, é claramente uma tendência que implica aqui alguma ligação. Por outro lado, temos novos países a entrar nas atividades espaciais. Portugal, como o professor Jorge Bacilar disse, não tinha aderido a todos os tratados, só falta um, que eu acho que, enfim, é melhor ficarmos a aguardar e ver o que é que acontece, porque é um tratado altamente polémico nos dias de hoje, mas há, de facto, novos países que nem sequer são parte dos tratados internacionais, alguns deles. Então, há um movimento agora grande das Nações Unidas para, de facto, assegurar todos estes novos atores aderem aos tratados do Estado, que são uma base fundamental de direito espacial. Depois temos, no fundo, aqui os drones que estão ali numa área e tudo o que são, no fundo, até chegar à órbita terrestre, há algum conjunto de equipamentos que vão circular ali, que também traz aqui alguns desafios. Temos a uberização do espaço. O espaço vai ser cada vez mais prestado numa lógica de space as a service. Temos os famosos lançadores reutilizáveis que todos vimos seguramente o ano passado e este ano nos lançamentos do Falcon, que obviamente vai democratizar e contribuir muito para a democratização do espaço. E ao nível do downstream, portanto, aquilo dos serviços baseados em tecnologia espacial, vai haver também aqui um grande avanço com a inteligência artificial, o Big Data e uma série de outras funcionalidades. Portanto, isto são fundamentalmente, a meu ver, as principais tendências no espaço. Obviamente, tudo isto coloca questões de governance na área do espaço muito relevantes, que estão a ser discutidas a nível internacional. E, portanto, quais são, então, agora, os impactos legais de algumas atividades espaciais e os desafios que vamos ter para o futuro? Desde logo, as constelações de pequenos satélites. Tradicionalmente, os lançamentos eram feitos, um lançador lançava um satélite e isso acontecia com alguma regularidade, mas era o típico. Hoje em dia, nós temos e todos ouvimos as notícias, o Facebook e outras entidades a lançar constelações de satélites, centenas de satélites ao mesmo tempo. E, portanto, isto, obviamente, coloca vários desafios, não só de congestionamento que o professor Jorge Vasselar já referiu em termos do espaço e a gestão das posições orbitrais, que é um tema muito crítico, é regulado pelas Nações Unidas. Portanto, cada objeto espacial tem que, no fundo, ter uma posição orbital atribuída e é um processo legal que, obviamente, apresenta muitos desafios, tal como o espectro, que é um bem escasso, não é? E, portanto, nós temos, sobretudo, a LEO, que é a órbita onde há mais satélites e mais satélites de comunicação, muito congestionada e há aqui um problema de governance grande. Também, obviamente, ao nível do licenciamento, as constelações de satélites trazem muitos desafios, porque, tipicamente, a maior parte das legislações limitam-se a prever uma licença por cada objeto espacial e isso, obviamente, para constelações de satélites, cria uma carga burocrática muito elevada e a lei portuguesa nisso foi uma lei inovadora que prevê mecanismos que permitem flexibilizar e várias alternativas para os operadores de satélite e as entidades que fazem o lançamento, poderem selecionar um modelo que mais lhes convém, pode ser um ou outro, em função das várias possibilidades que estão previstas. Depois temos os temas dos voos orbitais, que o professor Jorge Bacelar também já falou, está a ser, foi apresentada recentemente este tema, de onde é que começa o espaço, que as pessoas perguntam sempre, eu às vezes vou dar aulas aos miúdos nos programas da Ciência Vilas, por onde é que começa o espaço? E eu tenho de explicar que não sabemos muito bem, isso não está fixado ainda na lei, mas para, no fundo, combater este problema, e porque há aqui um conjunto de desafios que, enfim, não tenho tempo de falar, um grupo de, enfim, de professores e de entidades iminentes prepararam uma espécie de uma convenção de submeter à aprovação das Nações Unidas, que é o Near Space, que há ali uma fronteira entre os 80 e os 100 quilômetros, e este, enfim, este grupo, que é, afim, da qual faz parte da Naquil, por exemplo, e outras universidades, que defendem que aquele espaço é que devia ser regulado e que é aquilo que cria um cruzamento entre o espaço e a aviação. Portanto, vamos já ver como é que esta convenção se vai ser aprovada, porque, de facto, desde a convenção dos tratados tradicionais do espaço, dos sim tratados, não conseguimos, até hoje, acordarem mais num tratado, nem para os detritos arbitrários, que é, de facto, um dos problemas que eu tenho aqui mais à frente. O tema dos portos espaciais, cada vez estão a surgir mais portos espaciais, Portugal tem uma missão. Magda, eu vou-lhe pedir desculpa e vou-lhe pedir se me pode abreviar, é mais dois minutos que eu lhe posso conceder, porque depois ainda tenho que passar aqui a palavra ao Pedro e tenho aqui um relógio à nossa frente que marca 0. Estou mesmo a terminar, estou mesmo a terminar. Obrigada, Magda. Ao nível dos portos espaciais, as várias opções que existem, há países que escolhem por criar um regime de licenciamento, como foi o caso do Reino Unido ou dos Estados Unidos, porque, obviamente, o plano não teve vários portos espaciais, em Portugal optou-se por um regime diferente que, a verdade, faz sentido, no fundo, regular de uma forma autónoma o acesso ao porto e não ter isso na legislação nacional, ou que falei, não vamos ter vindo portos espaciais em Portugal, não faz sentido. Ao nível dos tritos, já referi, portanto, vou passar. Os inorbiting services, que é cada vez mais uma tendência e que também vai criar temas de governance e de responsabilidade muito relevantes. E, finalmente, um tema que é extremamente interessante, que é a exploração e a mineração do espaço. Como sabem, os Estados Unidos e o Luxemburgo aprovaram leis que autorizam a exploração do espaço, do espaço da Lua e dos outros asteroides, para efeitos de recursos energéticos e outros, portanto, a exploração. Isto é uma grande discussão na comunidade internacional e é um dos temas, um dos hot topics, a par do programa Artemis dos Estados Unidos, que, além de querer pôr uma mulher na Lua, que eu acho muito bem, tem outros contornos relacionados com a exploração do espaço. Isso tem que gerar, de facto, muita contestação a nível internacional. E, se calhar, então, acabe por aqui. Magda, muito obrigada. Foi uma intervenção muito boa e acho que nos lança aqui, acho que nos convoca a termos aqui um pensamento crítico sobre muita coisa. E, Pedro, a Magda falou aqui de uma coisa que eu achei muita graça, a uberização do espaço. A nossa Autoridade Espacial, responsável pelo licenciamento, está preparada, está equipada para lidar com a mobilização do espaço, com estes licenciamentos destas constelações. Como é que vê que possa ser o desenvolvimento destes processos de licenciamento ao nível nacional e como é que vê se é preciso ou não fazermos aqui algumas, se não modificações, alguns ajustamentos que possam vir a ser necessários no nosso ordenamento jurídico. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite para estar neste painel e também para saudar os meus colegas. A Magda já referiu, temos algum historial na parte das comunicações e agora também do espaço. Eu sou o professor Bacilá Gouveia, eu já sabia que me ia puxar as orelhas por causa do doutoramento, mas, enfim, eu julgo que é merecido esse puxão de orelhas. Enfim, as questões que já foram levantadas tinham, de facto, assunto para muito. Respondendo rapidamente à questão se estamos preparados, eu penso que sim, aliás, como disse a Magda, a lei espacial e depois o regulamento que foi aprovado pela ANACOM o ano passado, aliás, foi um ano muito produtivo em matéria de direito espacial em Portugal, eu julgo que está preparado por uma série de razões. Em primeiro lugar, porque, de facto, fizemos a ligação e, sobretudo, a lei face às responsabilidades do Estado português, nomeadamente em matérias de responsabilidade por danos, mas há muito mais para além disso e, sobretudo, em matéria de licenciamento. Hoje, o direito espacial é, sobretudo, um direito de concorrência entre diferentes ordens jurídicas. Vamos pôr as coisas assim. A organização do espaço, de facto, leva a que, agora não tenhamos grandes NASAS nem grandes ESAS, tenhamos, é, de facto, startups, pequenas empresas que conseguem produzir um CubeSat, conseguem produzir um equipamento para colocar no espaço e é esse o nosso target, é esse o nosso mercado e penso que aquilo que fizemos na lei, no regulamento, nos coloca bem posicionados por isso. Por uma série de razões, só para falar do nosso regulamento, em primeiro lugar não há taxas, ou seja, é um, o licenciamento não tem, não está... Tax-free. E tax-free, portanto, as empresas não podem se queixar que não é, que há barreiras à entrada. Não há barreiras à entrada, pelo menos financeiras. Mas há mais um aspecto que a Magda também se alientou, parece relevante, a possibilidade de, e já foi pensado para as constelações, a possibilidade de haver licenças onde se possa licenciar em bulk, portanto, pode-se licenciar uma constelação ao mesmo tempo, não só quanto ao número de objetos que irão ser lançados, mas também ao tempo em que eles vão ser lançados, portanto, há aqui alguma flexibilidade. No regulamento procurámos também que o processo de licenciamento fosse feito em cooperação com as empresas, porque não podíamos de um momento para o outro fazer um corpo de regras como tem os Estados Unidos, enfim, tem 60 anos já de avanço, e por isso o nosso processo de licenciamento é feito em cooperação com as empresas, temos que aprender também com elas, ver o que é que elas querem, portanto, de alguma forma também as coloca numa posição mais vantajosa, porque não temos à partida algo para excluir ou para aceitar, e será a ser decidido na sequência desse processo. Enfim, há um regime também especial para os pequenos satélites, ou para satélites que sejam lançados por entidades não comerciais, e esperamos também ter aí alguma procura nessa área. Só focar mais um aspecto também é relevante, nós optámos por seguir em matéria de segurança as regras da FAA, portanto, dos Estados Unidos, fizemos-lo sobretudo porque elas estão, são de alguma forma ao padrão internacional, e portanto, empresas que já tenham lançado de outras latitudes poderão também lançar aqui de Portugal ou fazer a operação de plana e controle, são essas duas atividades que estão sujeitas a licenciamento, apenas, e portanto, facilita também a empresas que já tenham lançadores para lançar a partir de Portugal. E, obviamente, o próprio sistema de licenciamento com uma frase de pré-qualificação também poderá facilitar esses sistemas que já estão comprovados, que já foram, de alguma forma, pré-qualificados para, em futuros fases de licenciamento, poderem mais facilmente... Compar-se alguma parte de tempo significativa, porque aqui o time to market... Exatamente. E agora o prazo são 90 dias, porque isso não é muito. Sim, se compararmos, se compararmos com os Estados Unidos, em que o prazo médio são dois anos e qualquer coisa, não é? Exatamente. Mas eu penso que cá vai haver aqui um processo também de pré-licenciamento que vai ser muito relevante. Ô Pedro, o nosso tempo já está aqui mesmo, a camar, estamos ali a ver o relógio no 0000, mas eu queria só fazer-lhe uma última pergunta, que é o seguinte, aproveitando aqui a sua experiência em matéria de direito europeu, a criação da Direção-Geral da Defesa e do Espaço no âmbito da Comissão e a preocupação que tem sido manifestada pela Europa em manter, de ter ou continuar a ter um acesso ao espaço autónomo e seguro, um acesso europeu e um acesso da Europa, acha que isso vai trazer ou que isso vai importar um acréscimo da regulação e ou uma harmonização das várias normas nos vários países espaciais europeus? Sim, isso parece-me que sim. Ou seja, o espaço esteve fora da Europa até ao Tratado de Lisboa, efetivamente. Mesmo em termos de política industrial, é sobretudo prosseguida pela ESA, agora a União Europeia está pouco a pouco a entrar nesse campo, mas no que diz respeito à regulação, parece-me que é inescapável. Ou seja, temos todos os países a querer ter leis espaciais, todos os países europeus a querem ter um pedaço deste mercado também, das empresas, e cada um aí no sentido diferente. Foi citado aí o exemplo do Luxemburgo, o exemplo inglês, o exemplo sueco. Portanto, há muitos exemplos já de leis espaciais e não estão, de forma alguma, alinhados. E por isso, mais tarde ou mais cedo, vamos ter aqui, de facto, um problema de concorrência. E um problema de concorrência e um problema que, com, mais uma vez, a urbanização do espaço, poderá ter até encargos acrescidos para as empresas, porque se tiverem que lançar no mais do que um sítio, isso pode ser possível, vão ter que cumprir regras diferentes, consoante a ordem jurídica onde estão, dentro da Europa. Isso parece-me que vai ser inaceitável, até em termos de concorrência. Por isso, eu penso que, mais tarde ou mais cedo, iremos caminhar para essa harmonização, que facilita, até pode facilitar muito a vida das empresas, enfim, pode haver um processo até de conhecimento mútuo, de haver licenças que possam ser válidas noutros... Ou licenças, ou pelo menos uma pré-qualificação que possa ser válida entre países europeus. Portanto, esse caminho que tem que ser explorado. E fazer aqui uma integração da indústria e facilitar do negócio. Exatamente, porque o negócio é mundial, mas a Europa aqui, do ponto de vista industrial, também tem que concorrer face aos nossos congêneros americanos, russos, chineses. Obrigada, Pedro. Nós temos aqui o relógio já a arrebentar, já arrebentamos as barreiras todas. Queria agradecer, Sr. Professor, a Vassilar Gouveia, Magda, Coco, Pedro Ferreira, a todos que nos estão a ouvir. Eu acho que ficou muito claro que há muito por fazer, que o espaço continua a ser um sítio cheio de novidade, com muito para descobrir, com muito caminho para trilhar. Temos muitos desafios à nossa frente, mas acho que a qualidade dos nossos oradores do nosso painel demonstrou que Portugal tem gente mais capaz para conseguir empreender a mais esta tarefa. Muito obrigada e até breve.